O feriado de carnaval registrou queda no número de acidentes e mortes nas rodovias do país. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Durante os seis dias da Operação Carnaval, foram registrados 3.201 acidentes e 155 mortes nas estradas de todo o país. Números que mostram queda de 9% na quantidade de acidentes, com a redução de 6% no índice de vítimas fatais. É um trabalho integrado entre os Ministérios da Justiça, do Ministério do Transporte, das cidades e da saúde, coordenado pela Casa Civil. A imprudência continua sendo a principal causa de mortes nas estradas. As colisões frontais, por exemplo, representam mais de 40% dos casos. Acidentes que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, poderiam ser evitados. A imprudência é a principal causa dos acidentes. E os dois tipos de infrações mais comuns registradas pela PRF foram as ultrapassagens proibidas ou ultrapassagens forçadas e o excesso de velocidade. Durante o fim de semana prolongado, 8.500 policiais trabalharam nas ações de fiscalização. Ao todo, mais de 217 mil veículos foram fiscalizados e quase 70 mil testes que detectam a presença de álcool no sangue foram realizados. Só nessa operação carnaval foram mais de 1.600 pessoas autuadas por conduzir alcoolizado e dessas 1.600, 400 foram detidas, encaminhadas à Delegacia e Polícia Civil. Mas a gente já percebe que realmente tem caído tanto o número de flagrantes como o número de acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas conduzindo.